Você sabe me dizer que acorde que é esse aqui? Olha só, ele está na sexta casa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Se você não sabe, esse vídeo então é pra você. Eu também sofri muito no começo porque eu olhava pro braço do instrumento e não reconhecia os acordes. Na aula de hoje eu vou te ensinar a você reconhecer qualquer acorde, seja maior, seja menor e em qualquer região, em qualquer lugar do braço do instrumento. Só que você tem que assistir até no final porque tudo isso vai se desenrolar lá no final do vídeo. Assista até no final pra você aprender todos os acordes. Fala gente, boa, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja super bem. Eu sou Sidmar Antunes e o papo aqui é violão. Na aula de hoje você vai aprender a reconhecer qualquer acorde, mi bemol menor, si bemol, fá sustenido, sol sustenido menor, qualquer acorde, rapidinho, facilmente. Vou te passar o segredo porque realmente é muito fácil. Eu sofri muito no começo, assim como muita gente sofre também. Então é o seguinte, deixa o seu like pra apagar a aula de hoje e também se inscreva no canal se caso você não é inscrito pra não perder nenhum conteúdo. Tá bom? E outra coisa, marca na agenda aí, dia 7 de agosto, super novidade pra você aqui no canal. Então não perca, fique ligado, dia 7 de agosto, tô preparando algo maravilhoso pra você, tá ok? Então vamos pra aula. Quando eu comecei a tocar violão, eu olhava pra um acorde como esse aqui. Olha aqui, uma, duas, três, quarta casa. Não sabia dizer o nome, não reconhecia. Ou então isso aqui. Consegue me dizer que acorde que é esse aqui? Olha só. Não sabe, né? É super simples e super fácil de você entender tudo isso aqui. Olha só como é que funciona. Existe o tal de sistema K-Ged, já ouviu falar? K-Ged. Cada letra do K-Ged representa um modelo de acorde. C é Dó, A é Lá, G é Sol, E é Mi, D é Ré. Somente esses aí. E é a partir desses cinco modelos de acordes, Dó, Lá, Sol, Mi e Ré. Que todos os outros acordes vão ser tirados pra você entender. Olha só, o mais usado é a chamada pestana, né? Você tem o Mi aqui, ó. Você faz o Mi com esses três dedos. E quando eu descobri isso, ficou muito fácil. Aí se eu trouxer a estrutura do Mi numa casa pra frente, Aí, claro, a sexta corda, a primeira e a segunda Ficou solta, desafina. Então eu tenho que trazê-las pra frente e eu trago com a pestana. Por isso a função da pestana, ó. É Fá. Esse acorde aqui é Fá, mas na verdade ele é um modelo de Mi. Com o Mi aqui. Então eu trouxe com a estrutura pra frente, eu tenho Fá. Se eu jogar um pouquinho pra frente, Eu tenho Fá sustenido. Muito simples, né? Eu tive um amor. O Fá, ó. Amor tão bonito. Eu uso o recurso da pestana pra alterar a afinação. Aí eu vou trazendo. Eu trago pra terceira casa o mesmo modelo. Eu tenho Sol. Então lá no começo eu tinha Mi. Na primeira casa eu tenho Fá. Na segunda casa eu trago a mesma estrutura. Eu tenho Fá sustenido. É outro acorde com outro nome. Na terceira casa eu tenho Sol. É outro acorde com outro nome. Mas o modelo sempre é o mesmo, ó. Aqui eu tenho Sol sustenido. Ou Lá bemol. Sol sustenido, né? Ó. Aqui eu tenho Lá. Ei, Dô. Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Olha aqui, ó. É o Lá maior aqui, ó. Se eu subir eu tenho Lá sustenido. Mais meio tom eu tenho Si. Mais meio tom eu tenho Dó. Esse acorde é o acorde de Dó. Sabe aquele Dó que você só sabe assim? Você pode fazer com o modelo de Mi. Aqui na oitava casa. Ó. Isso aqui é Dó maior. Quando eu descobri isso, ficou muito fácil entender todo o braço do instrumento. Falei, puxa vida. Aí ficou fácil demais. E esse modelo serve pra maior e pra menor. Exatamente como o Mi. Mi maior e Mi menor. Entendeu? Mi maior com o indicador aqui. E Mi menor sem o indicador, só com os dois dedos. Então eu faço com esses três dedos, ó. Mi maior. Tiro esse dedinho. Mi menor. Aí eu venho pra frente. Faço Fá maior. E faço Fá menor. Pra frente. Na segunda casa, Fá sustenido maior. E Fá sustenido menor. Aí começa a ficar fácil. Você vê lá na cifra. Fá sustenido menor. É assim que faz. Olha só que simples, né? Sol. Sol maior. Sol menor. E assim funciona pra todos os modelos de Mi. Agora os mais usados, quais são? Os mais usados é o Mi. Que você usa pra toda a extensão do braço, usando a pestana. E o Lá. O Lá também. Da quinta corda pra baixo, ó. Então você faz o Lá com esses três dedos. Puxa, quando eu descobri isso, ficou muito simples, ó. Aí eu trago pra frente, ó. A estrutura. Aí eu tenho o Lá sustenido. Ok? Ó. E eu venho mais pra frente. Eu tenho o Si. Veja bem. É o Si com o modelo de Lá. Porque é assim que funciona. Por isso que o Si é assim, ó. É a única maneira. Claro, existe a maneira. Você pode fazer o Si com o modelo de Mi aqui na sétima casa. Isso a gente já acabou de ver. E agora você tem o Si com o modelo de Lá aqui. Por isso que o Si é assim. Você tem o Dó aqui. Ó, modelo de Lá. Na terceira casa. O que que vem depois do Si? Vem o Dó. O que que vem depois do Dó? Dó sustenido. Vem o Ré. Vem o Ré sustenido. Subindo vem o Mi. Subindo um pouco mais vem o Fá. E você vai até onde você alcançar. Claro, não precisa você usar aqui, esses modelos aqui. Porque aí começa a ficar impossível de tocar. Mais difícil. Mas você começa a usar com mais tranquilidade. Pra você entender a teoria e a prática. Como é que funciona. E também pra maior e pra menor. Ó, Lá menor. Mesma coisa. Traz a estrutura pra frente. Lá sustenido menor. Si menor. Simples demais, né? Muito fácil, ó. Dó menor. O cara fala Dó menor. Vamos tocar uma música em Dó menor. Tá aqui, ó. Simples, né? Dó sustenido menor. Mais pra frente. Ré menor. Ó. Tende a seus cabelos nos ombros caídos. Esse é o Ré menor. É o mesmo que esse aqui, ó. Ó. Negros como a noite que não tem... Olha aqui, ó. Sol menor. Porque é o Sol com o modelo de Mi menor, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Mi menor. Sol menor. Aí volta pro Ré. Ó. Ó. Índia da pele morena, da boca pequena. O Lá maior aqui, ó. Eu quero beijar. Cai. Ré maior, olha aqui, ó. Lá maior. Aí cai no Mi menor, olha o Mi menor aqui, ó. Modelo de Lá menor. Modelo de Lá menor. Só que é Mi menor, porque eu tô tocando o Lá menorzinho na sétima casa. Então, se você fizer a conta, ó. Lá. Lá sustenido. Si. Dó. Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. Mi. Mi menor. Porque o modelo é menor aqui, ó. Aí Fá menor. Aí Fá sustenido menor. Sol menor. E sobe. E você vai tocando todos os acordes. São os dois modelos mais usados. O modelo de Mi, pra fazer a alteração pra cima. E o modelo de Lá, também pra fazer esses transportes e alterar a tonalidade pra cima. Agora existe o terceiro modelo também, que é muito usado, que é o modelo de Dó. Especialmente os guitarristas e o pessoal que toca fingerstyle. Toca. Usa muito fazer isso aqui, ó. Então eu pego o Dó com esses três dedinhos. Traz a estrutura pra frente. Dó sustenido. Ré. Olha aqui, é o Ré, ó. Modelo de Dó. É o Ré, só que com o modelo de Dó. Ré sustenido. Mi. Fá. Fá sustenido. Muito simples, né? Você viu que é fácil? Moleza, né? Aí segue, ó. Aqui é Sol. Sol sustenido. Lá. Com o modelo de Dó. E tem o do Ré também. Ó. O Ré também, às vezes, é mais usado. É o quarto mais usado. Não é tão usado, mas é o quarto que também é possível de usar. Ré. Sobe a estrutura. Ré sustenido. Olha só. Ré sustenido é aqui, ó. Ou Mi. Isso aqui é Mi, ó. Mesma coisa. Você pode tocar até a sexta corda, ó. Isso aqui, ó. Maravilha, né? Fá. Olha aqui, modelo. De Ré. Fá com o modelo de Ré. Fá sustenido. Sol. Ó. Isso aqui é Sol. Mesma coisa que isso aqui, ó. Só que com o Ré. Você viu? Então, é super simples. Super fácil. Eu tô passando esse segredo pra vocês, que de segredo não tem nada, né? É só você começar a prestar atenção, que você vai perceber. Puxa vida, ó. Se eu soubesse, né? Esse modelo, pessoal, não é muito usado. Então, não aplique muita energia nisso aqui. Se você é iniciante, intermediário, não gaste muita energia fazendo isso aqui. Mas, obrigatoriamente, os do modelo de Mi. De Mi e de Lá. Faça isso, ó. Mi, Fá. Fá sustenido, tá? Lá. Lá sustenido. E aí, você vai fazendo. Maior e menor, tá bom? O do Dó, não se preocupe muito. Agora, no começo. O do Ré, não se preocupe muito. E tem o quinto, que é o Sol. Sol também não é muito usado. Quase nada, ó. Você vai trazer a estrutura do Sol. E você sobe com toda a estrutura. Não é muito usado. Só se você usar o capotraste aqui, ó. Aí, você faz um Solzinho aqui, ó. Pra tocar o acorde de Lá. Esse aqui é Lá. Aqui é Sol. Aí, você traz a estrutura Sol sustenido. E depois Lá, né? Mas, não se preocupe com o Sol. Sol não é muito usado assim com pestana. Tá bom? Então, não gaste muita energia aí. Muita força fazendo o Sol, o Ré e o Dó. Que não é preciso se você é iniciante. Mas, é o Mi mesmo e o Lá. Aí sim, é interessante você passar por esse caminho. E já começar a dominar isso. Pra você sair lá na frente, tocando todos os acordes. Aí, você pode fazer. Por exemplo. Nós temos uma música com três acordes. Sol. Ré. E o Dó. Um exemplo, né? Por exemplo, aquela ali, ó. E se quiser saber pra onde eu vou. Agora o Dó. Pra onde tem a Sol. É pra lá que eu vou. Um exemplo, né? Quero tocar isso aqui com pestanas. Você pode fazer o Sol. Quando a tônica é na sexta corda, você pode fazer modelo de Mi. Entendeu? Quando a tônica é na quinta corda, o Dó, você pode fazer modelo de Lá. Esse é o segredo. Tá bom? Então, ó. Aí você tem o Ré. Então, o Ré é modelo de Lá. Você pode fazer assim, ó. Quinta corda, ó. Então, fica Sol aqui. E se quiser saber pra onde eu vou. Aqui é o Ré. Pra trás. Pra onde tem a Sol. Dó. É pra lá que eu vou. Aí toca tudo com pestana. E se quiser saber pra onde eu vou. Pra onde tem a Sol. É pra lá que eu vou. Olha só que simples, né? E é o seguinte, ó. Dia 7 de agosto. Marca na agenda aí. Uma super surpresa aqui no canal do YouTube. Pra você com Sidmar Antônio. Você que quer aprender a tocar violão. Super novidade pra você. Então, é isso aí. Fácil demais. É só você praticar. Começar a prestar atenção. E sem muita frescura, pessoal. Tem que fazer um pouquinho de força. Aprender a colocar o dedo na pestana. A relaxar. Respirar. Tirar a ansiedade. Ó. Pra começar a limpar o som das pestanas. E você vai desenvolvendo a técnica. O jeito de tocar. E a força vai saindo. Vai ficando só a técnica. E você vai limpando o som do seu violão. Tá bom? Gostou da aula de hoje? Então comenta aí pra mim. Qual é o acorde que você tem mais dificuldade pra fazer no violão. Tá ok? Eu vou ler todos os comentários aí. Tá ok? Então é o seguinte, ó. Também já deixa o seu like se você não deu ainda. O teu likezinho é importante pra nós sobreviver aqui. Não é fácil fazer vídeo aqui, pessoal. É... A gente vai tentando aqui. Vai sobrevivendo aqui, ó. É... Mas eu preciso do apoio de vocês pra poder dar continuidade aqui. Tá bom? Então tá. Conto com o seu apoio. Grande abraço. Deus continue abençoando. Bons estudos. E se Deus quiser, na próxima aula a gente tá junto novamente aí. Até lá.